Olá meus amigos, aqui quem fala é o Alexandre do canal Tudo de Pesca do Youtube e com essa rifa maravilhosa, qualquer uma dessas tarrafas você leva pra casa pela importância de 10 reais no sorteio valeu? Compre já sua conosco aí, tenha uma boa sorte sorteio pela Loteria Federal, hein? Vamos que vamos bem baixo, ó muito, hein? tá tão legal, hein, galera? vamos vir bastante sadinho, hein? tem que arrastar bem pra poder ela fechar e apertar as manjubinhas no sair aqui em Vitória nas ruas tarrafas pra camarão sem saco mesmo tarrafas pra camarão, hein? isso aqui no saco enche muito de lixo tá sem saco o pessoal balança e cai tudo, com saco dá muito trabalho ó a gente vem aqui ó a bucha só no olho, hein? caralho, graças a Deus muito bem, gente tem que dar um parafuso assim, ó pra ir apertando ela, ó ó tem que arrastar pra mais de 10 segundos ó ó olha isso graças a Deus graças a Deus obrigado, Senhor gente, ó muito fixe é, gente, Deus é fiel demais, gente tô passando por umas provas aí, gente eu perdi uma cachorra minha esses dias pude fazer uma cirurgia corrigir, né? uma cirurgia paguei 2.900 reais e a minha cachorra ainda deu parada cardíaca na hora que tava saindo da cirurgia perdi meu animal que eu tanto amava e ainda perdi meu dinheiro e fico com a dívida pra pagar bicho, muito triste, gente já chorei demais, tá? Deus me livre é como perder alguém da família, gente é um vazio que não acaba, um vazio que não sai do peito da gente nem a pau e aí você faz isso aqui, ó passa o chum pra cá ó desculpa aí pra gente barulho aí aí você faz assim, ó vou posicionar a câmera aqui, legal? pra vocês verem melhor ó vou amarrei lá, tá vendo? aí aqui, ó pega um lado e faz isso aqui, ó ó vai soltando aí já vai caindo ó se a carraça estiver bem velha já, gente ela pode estourar, hein tá? velha ela pode dar, né? só não pode tá podre se você tirar uma por uma, gente se você tirar uma por uma aqui na mão, é duído se você tirar uma por uma aqui na mão, é duído não pode darna ó ó ó Vamos lá. 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 Vamos lá.